Ei, hora de brincar! Uma forma que eu sou Eu sou um círculo Eu sou um triângulo Eu sou um quadrado Eu sou um retângulo Uma forma que eu sou Eu sou um triângulo Quantos triângulos tem aqui? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze 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 triângulos Muito bem, triângulo Está na hora de voltar para a prateleira Ah, essas formas são incríveis Hora do minuto da arte Hora do minuto da arte Ah, está na hora do minuto da arte Certo, veja só o que nós vamos fazer hoje É um monstrinho de lápis É, você tem um lápis aí Ele é o melhor amigo do lápis Agora, para fazer um monstrinho de lápis Você vai precisar de Um lápis Tinta E vai precisar de argila também Que pode ser encontrada em boas papelarias Perto da sua casa Eu volto daqui a pouco Uh, e aqui está a minha argila E aí, será que dá para fazer um monstrinho de lápis? Em apenas um minuto? Nem pensar Verdade Bom, vamos descobrir Eu vou ter que fazer tudo bem depressa Mas não se preocupe que eu digo como se faz de novo no final Você está pronto? Vamos marcar o tempo Certo A primeira coisa a fazer é pegar um pedaço de argila E fazer uma bola Isso mesmo Enrole fazendo uma bola Desse jeito Bom, mais ou menos uma bola, né? Depois, coloque em cima da mesa e vá apertando Para deixá-la na forma que você quiser Você pode fazer a forma que quiser Eu vou fazer desse jeito assim É tipo um triângulo torto Depois, pegue outro pedaço de argila Só que não tão grande dessa vez E faça os olhos Vamos lá Dois olhos Pronto, eu vou colocar os olhos nele Depressa! 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 Eu estou indo mais rápido que eu posso Estou colocando os olhos Até que eu estou indo bem Certo, os olhos E pegue um lápis E faça um pontinho aqui E outro aqui E os olhos ficaram ótimos E desenhe uma boca Assim Um pouco aqui Um pouco aqui E a boca aparece onde o lápis vai Prontinho Bem na hora Eu consegui Sorte, sorte, sorte Eu falei que ia dar tempo E quando estiver seco Você pode pintá-lo de cores diferentes E fazer de formas diferentes também Maravilha Você tem mais lápis? Uau Um monstrinho de argila que segura lápis Feito em apenas um minuto Por que você não tenta? E agora nós vamos ver de novo como se faz Vamos voltar para o início e ver tudo outra vez Para fazer seu monstrinho de argila que segura lápis Pegue um pouco de argila E molde na forma que você quiser Depois pegue um lápis e faça pontinhos nos olhos e a boca Depois é só colocar o lápis no lugar Deixe secar e pinte o seu monstrinho da cor que você quiser Que tal tentar fazê-lo em apenas um minuto? Olá, Mr. Maker Adivinha só o que vamos fazer hoje? Eu ainda não sei Então vamos dar uma olhada Eu sou o preto Eu sou o azul Eu sou o amarelo Eu sou o vermelho É uma borboleta Muito bem, pessoal Até a próxima Agora está na hora de enquadrar 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 Olha só isso aqui Essa é uma ótima ideia Você pode usar macarrão para fazer cabelo É bem fácil e fica tão bonito Que você vai querer enquadrar Você vai precisar de macarrão Cola E lápis de cor Desenhe um homem sem cabelo Você pode fazer o desenho como quiser Depois pinte bem bonito Agora coloque cola Depois pegue esse macarrão parafuso E cole Olha só Ficou um penteado super engraçado